Olá gente linda, muito bom estar com vocês hoje, mais um dia do nosso tempo de quaresa. E o texto que eu escolhi hoje para compartilhar com vocês encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 22, quando Jesus fala sobre as preocupações da vida. Ele diz em Lucas 12, a partir do 22, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Que texto maravilhoso! Jesus está nos lembrando aqui que Ele cuida de nós e que a nossa ansiedade não muda nada. E o tema dessa pequena devocional de hoje é exatamente isso, a nossa ansiedade não muda o futuro. Como o meu coração se comporta diante dos acontecimentos do futuro, apenas o faz sofrer. Porque nós não temos domínio algum sobre o futuro. E esse é o centro desse texto de Jesus. Jesus quer ensinar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a confiarem nele. A confiarem em sua mão, a confiarem em sua bondade, a confiarem em sua benignidade, em sua provisão. E aí repousa o grande mistério da fé e o grande mistério da confiança em Deus. Na realidade, as minhas preocupações com relação ao futuro apenas me fazem sofrer mais. Porque eu não tenho domínio sobre Ele. Eu posso fazer o que for, eu posso fazer inclusive a minha parte, assim devo. Mas os resultados estão nas mãos do Senhor. Na continuidade desse texto, Jesus diz uma frase que é muito conhecida. Quando Ele afirma, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. O comer, o vestir, a provisão. Assim devemos nos comportar. Devemos confiar que o Senhor cuida de nós. Devemos continuar fazendo o que Ele deseja que façamos. Devemos investir em vidas. Devemos buscar ajudar almas sedentas, compartilhar o Evangelho. Sinalizar o reino de Deus, a partir das nossas boas obras. E o Senhor cuidará de tudo. Inclusive das nossas provisões, das nossas necessidades. Busquemos primeiro o seu reino e a sua justiça. Podemos confiar que o nosso futuro está nas mãos dEle. Porque ansiedade não muda nada. Que Deus te abençoe, te dê graça. E mais um dia dessa jornada em direção à Páscoa. Deus te abençoe. Deus te abençoe.